Eu sou poeta Que estranha dor é essa que não tem pressa de acabar Vai o dia, vem a noite, tal como a soitina me machucar Enorme quarto em peso, que eu pago pra essa rastejar Qual é o vazio da alma, que só acalma se você voltar Eu pago por instantes e com Deus me avisou Minha vida é completa, eu não sou alegre nem triste Eu sou poeta Eu canto por instantes e com Deus minha vida é completa Eu não sou alegre nem triste Eu sou poeta Que estranha dor é essa que não tem pressa de acabar Vai o dia, vem a noite, tal como a soitina me machucar Enorme quarto em peso, que eu pago pra essa rastejar Qual é o vazio da alma, que só acalma se você voltar Eu canto por instantes e com Deus minha vida é completa Eu não sou alegre nem triste Eu sou poeta Eu canto por instantes e com Deus minha vida é completa Eu não sou alegre nem triste Eu sou poeta Eu canto por instantes e com Deus minha vida é completa Eu não sou alegre nem triste Eu sou poeta Eu canto por instantes e com Deus minha vida é completa Eu não sou alegre nem triste Eu sou poeta Eu não sou alegre nem triste 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 Eu não sou alegre nem triste